Olá gente, tudo bem? Hoje no Carona Compadre, um caso no mínimo hilário. O dia que eu tomei um porre e não foi brincadeira. Fique comigo, você vai gostar muito desta história. Carona Compadre Gente do céu, resolvi partilhar com você o dia que eu tomei um verdadeiro porre, exatamente. Eu no meu tempo de estudante, principalmente quando eu estava ali na sétima, oitava série, depois do segundo grau, eu sempre trabalhei. Minha família sempre incentivou a gente a trabalhar para que tivéssemos o nosso dinheiro. Quando eu era um pouco mais jovem, eu trabalhei com meu avô Bismarck e meu tio Paulinho no salão de barbeiro. Eu cortava cabelo, fazia barba, mas esta é uma outra história. Eu quero contar aqui um caso que, se não fosse pela amizade do meu patrão, eu tinha sido despedido. Eu trabalhei na JVC Filmagens, em Itaúna. Era uma empresa de filmagem de eventos. Então, batizado, casamento, festas de aniversário, formaturas, tudo isso nós íamos. Então, trabalhávamos com uma, duas, três câmeras, depois tinha toda a linha de edição. Eu tinha ali os meus 17, 18 anos e eu trabalhava nos finais de semana. E num desses eventos aconteceu num clube aqui em Itaúna chamado Tropical. Foi uma formatura de uma escola, eu não me recordo o nome da escola, mas foi uma festa cheia de jovens. Então, o meu patrão, ele foi filmar um casamento, era o José Coelho com a Dona Vera. Um abraço a eles, com certeza eles vão assistir o vídeo. Aí, eles foram filmar o casamento e me enviaram para o Tropical. Falei, olha, você chega mais cedo, filma as mesas, depois filma os formandos entrando, tem lá a solenidade, depois tem a festa. E não preocupa não, até o fim da festa a gente chega e te leva em casa. Então, tá bom. Fui para o tal do Tropical. Cheguei mais cedo, arrumadinho, né, de terno, gravata, lá o crachá, JVC filmagem, todo solene. Filmei lá as mesas todas ornamentadas, os doces, a mesa de frios. Depois filmei os formando, chegando, descendo a escadaria. Aí começou, depois, a festa, né, tinha uma banda ao vivo, o pessoal dançando, e eu com câmera, filmando tudo ali. Só que nesta festa, tinham vários amigos meus, colegas meus, da escola estadual de Itaúna, onde eu estudava. E nesta época, eu tocava na fanfarra, que vai ser um outro vídeo depois, eu vou contar os casos da fanfarra, que era mais farra do que fã, né, mas isso é outro vídeo. E os meus amigos, que estavam lá no Tropical, ficavam me chamando. Ô, Cristian, vem cá, come uma coxinha, toma um refrigerante, toma aqui uma cervejinha. E a gente, enquanto está trabalhando, a ordem é essa. Não se come nada, nós não interagimos na festa. Nós estamos ali como profissionais. Então, nós vamos registrar toda a festa. E no final da festa, é normal que convidem as pessoas que trabalharam para um lanche. Então, a gente come depois da festa. Só que você sabe, eu lá com meus 17 anos, 18, jovenzinho, ainda a cabeça da gente fica seguindo os colegas. Aí eu lembro, eu lá filmando, né, filma um e filma outro, e tá close, aquela coisa toda. E os meus colegas começaram a me dar salgadinho. Não, Cristian, toma uma coxinha aqui. Aí eu filmando, pegava a coxinha, comia a coxinha, toma uma empadinha, aqueles salgadinhos gostosos. E tinha na turma aqueles mais pra frente, né? A gente chamava na época os prafrentex, sempre pra frente. Eles começaram a me dar umas coisas pra beber. Então, começaram com uma água sulfurosa, que tinha um sabor. Depois me deram água tônica, parece com uma bebida lá. E o problema é que eu fui ficando animado na festa. Aí eles me deram um pouquinho, eu tomei um pouquinho de cerveja. Depois, tomei uma batida de morango, uma batida de coco, tomei um pouquinho de rum. É só golinho, eles me dão uns golinhos, eu fui ficando animado. Gente, só que eu acho que de golinho em golinho, eu bebi demais. Eu fiquei... Eu fiquei numa tontura e comecei a dançar com a câmera. E levantando a câmera, uh, uh. Aí fui pro meio da roda, os irmãos batendo palma e eu rodando a câmera. As meninas correndo pro banheiro e eu correndo com a câmera atrás. Meus colegas me seguraram. Aquele auê, meu filho. Eu filmando o bolo, fazendo o close do bolo. E eu falando assim, é, esse bolo aí, ó. Isso aí é bolo de rico. Coisa mais ruim que tem hora que parte, parece isopor. Todo mundo ficou assustado, falou, ó, esse câmera aí, não tá bom não, velho. Quem é o patrão dele? O pessoal tentando ligar pro meu patrão. E eu dançando, e rodando a câmera, e tendo close pro pessoal das mesas. E comecei aquela risaiada. Quando eu começo a rir ou não paro, meus colegas entraram na dança. O que aconteceu nessa hora, gente? Os meus patrões chegaram. O Zé Coelho e a Dona Vera. E eles me conheciam. Eu sempre fui de igreja. Nunca tinha bebido na minha vida. Era mais quieto. E eles me viram lá do alto da escadaria, e eu tava lá embaixo, dançando, e rodou piano, e rodando a câmera, fazendo close, rindo. O que que eles fizeram? Ligaram as câmeras deles e ficaram me filmando. Então filmaram tudo que ali vê chame na festa. Pessoal, uns rindo, uns assustados. O homem, esse não profissional, o que que esse cara tá fazendo? As moças corriam pro banheiro, ou corriam com a câmera assim, pra fazer um close. Vem cá, moça, pra fazer um close da intimidade. Gente do céu. Deixa. Foi verdade. Eu brincava com as moças assim. Vem cá que eu vou te filmar. Eu quero filmar a intimidade. Aí elas corriam pra chamar do banheiro. E meus colegas, vai lá, Christian. Filma, filma. Mas foi um auê. Depois desse auê todo, o Zé Coelho chegou perto de mim e falou, Senhor Christian, o que aconteceu? Ah, Zé Coelho, eu fiquei meio alegre aqui, interagi. Ele viu, né, que eu tinha bebido alguma coisa. Aí ele falou, ó, tá bom, já filmou demais. Eu largou a dona Viera lá filmando a festa e me levou em casa. Nessa época, eu morava, né, não na casa que nós moramos hoje, mas ali na Dorinato Lima, indo ali pra Gruta Itaúna. Aí eu vi que eu tava meio alegre, né, pra minha mãe não xingar. Entrei em casa caladinho, abri a porta, fechei a porta, não acendi a luz pra minha mãe não acordar. Só que a minha mãe tinha uma mesa de vidro com os cristais no meio da sala. Eu esqueci da mesa, meu filho. Eu tropecei no tapete, caí na mesa, quebrou a mesa toda. Olha, foi aquele barulhão. Aí quando a mesa quebrou, o que eu gritei? Brasil! Eu não sei porquê que me veio Brasil na cabeça. A mesa quebrou, eu caí pro chão e eu, Brasil! Aí a minha mãe acordou, o que é isso, Cristo? Que bagunça que é essa? Eu falei, não mãe, eu fui numa festa filmar, acho que eu comi uma empada lá, me fez mal a azeitona. Falei isso com a minha mãe. Minha mãe falou assim, que azeitona? O que aconteceu? Falei, não sei não. Aí eu fui pro banheiro, meu filho. Mas comecei a vomitar, minha mãe entrou. O que é isso, que está passando mal? Ela sentiu o cheiro de álcool. Mas o que é isso? Você não é de bebê? Você não bebe? Que bagunça que é essa? Não, mãe, hoje foi a noite. Eu tava filmando a festa, a festa da intimidade. Minha mãe começou a rir, ela não sabia se ria, se xingava. Aí depois que eu vomitei, ela me deu lá um sonrisal. Eu dormi, acordei no domingo, minha mãe xingando. Você não tem juízo, meu filho. Você não é de bebê, você nunca bebeu. O que aconteceu? Aí eu contei a história. Falei, ah, não, foi a festa. Aí foi aquela piada lá em casa, que meus pais me conhecem, né? Minha mãe rindo de um lado, meu irmão rindo do outro. Pegaram no meu pé. E o Zé Coelho e a Dona Vera ficaram em silêncio. Não falaram nada o domingo inteiro. Na segunda, eu fui trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Cheguei no trabalho, estava lá o Zé Coelho, estava lá a Dona Vera. Eles falaram comigo assim, ô, Cristian, tudo bem? Bem, Zé Coelho. Bem, Dona Vera. Você melhorou? Falei, graças a Deus, eu tô bem. Falei, tá bom. Sendo aqui do nosso lado, vamos ver um filminho aqui. Aí eles colocaram a fita, naquela época aquela fita preta, né? Lá no aparelho, apareceu o quê? A filmagem, eles lá em cima me filmando e eu no meio da festa. Gente, eu não sabia se eu sumia, eu não sabia se eu pedia demissão, eu não sabia se eu podia rir, mas que vexame. E os dois só olhando pra tela e no meio da festa, que é tanto de jovem dando palma, e eu lá com a câmera, ia com a câmera pro lado, ia com a câmera do outro, e filmava, tava no close, e rodando a câmera, e dançando com o povo. Ele falou assim, ô, meu filho, olha lá, você é pago pra fazer essas coisas? Você é voo sendo da festa? Você não filmou, a sua filmagem inicial tá boa, mas no final tem mulher correndo, mulher gritando, você filmando o bolo, criticando o bolo, cantando com seus colegas. Então, por que que... Aí eu contei a história. Claro, depois disso, o Zé Coelho e a Dona Vera, que eram os meus patrões, caíram na gargalhada, porque eles me conheciam, sempre fui muito quieto, muito de igreja. Mas esta é a história, meus caros, do meu primeiro e único porre. Eu tinha os meus 17, 18 anos. Porque eu não sou de bebê, né? A minha família não é de bebida, eu nunca tinha bebido, e depois disso eu não bebo. Eu gosto muito uma taça de vinho, um copinho de licor, às vezes uma dose pequena de Campari, mas isso é uma vez ou outra, eu não sou constantemente de bebida. Não era e não sou, né? Então as pessoas que me conheciam ficaram assustadas, porque eu nunca tinha bebido antes. Eu acho que isso ajudou também eu ficar meio doidão, porque como eu nunca tinha bebido, a primeira vez que eu bebi foi essa mistureba, e dá um gole na cerveja, um colho no uísque, um colho na batida, e põe licor. Meu filho, aquilo subiu de tal maneira, quase que eu acabei com a festa. Mas graças a Deus, foi o primeiro e o meu único porre. Nunca mais eu fiquei tonto. E antes disso, eu nunca tinha ficado bêbado. Foi a primeira e única vez. Porque não é exemplo pra ninguém, né? Porque as pessoas hoje, infelizmente, nós temos visto aí os adolescentes, os jovens, eles têm ficado bêbados constantemente. Geralmente, sexta e sábado é o dia de beber. Mas bebem achando que o mundo vai acabar. E isso é um alerta. Está crescendo a cada dia o número de pessoas alcoólatras. Aquilo que pode parecer muito engraçado, para as pessoas se embebedarem todo final de semana, depois é a causa de muitos problemas. Pessoa perdendo emprego por causa de bebida, casamentos sendo desfeitos por causa de bebida, pessoas não conseguem estudar e assimilar as matérias por causa de bebida, ela vai perdendo o nome, ela vai ficando uma pessoa inconveniente nas festas, aí ninguém chama mais. Ela não chama fulano, não. Quando ele bebe, ninguém aguenta. Então nós precisamos pegar essa história aqui, que eu quis partilhar com você, para a gente dar boas risadas, porque foi muito engraçado, mas foi uma única vez. E hoje está começando a bebida cada vez mais cedo. Antes os jovens bebiam, os adolescentes começaram a beber, pré-adolescentes já estão bebendo. E aqui é uma reflexão curta, que eu posso aprofundar isso em outro vídeo. Será que a alegria que ela vem do álcool é a alegria verdadeira? Será que uma pessoa que é feliz de verdade, ela precisa beber para ser mais feliz? Então é a falsa alegria, né gente? A pessoa não é uma pessoa feliz, mas ela para estar feliz, ela tem que beber. Há uma frase que diz assim, quanto mais a pessoa bebe, mais infeliz ela é. Ou seja, ela se sente feliz quando bebe. Ela conta piada, ela fica amiga, ela abraça todo mundo, ela rola no chão, ela dá pirueta, etc. Ela está feliz, mas depois vem a ressaca. E a pior é a ressaca moral. Quer dizer, eu ri daquela situação toda, mas eu fiquei muito envergonhado. Envergonhado dos meus patrões, envergonhado do pessoal do Tropical, muitos me conheciam como acólito na matriz de Santana, eu ficava lá do lado do padre, ajudando missa, e fiz esse escambau todo. Mas serviu de exemplo para mim, serviu de lição, né? Minha mãe disse, olha, Cristian, eu sei que você não bebe, nossa família te conhece aqui, mas fica a lição. Olha o que a bebida faz com a pessoa. E eu tenho certeza, se fosse uma outra empresa e não fosse o José Coelho, eu tinha sido demitido por justa causa. Como que eu sou contratado para fazer uma filmagem numa festa e eu aprondo uma dessa? Pelo amor de Deus. Mas fica o caso. Gente, mas que foi engraçado, ah, mas foi engraçado. Eu filmando, e está no close, vamos cá, minhas caras, vem cá, gatinhas, vamos filmar a intimidade. as mulheres, olha, olha o Cristian, olha o Cristian, olha o Cristian. Gente, que confusão. Eu quero aproveitar esse nosso encontro, carona com o padre, para contar também alguns casos do Cristian. Você conhece muito o padre Cristian. E esses casos da minha infância, da minha adolescência, meu período da fanfarra do estadual, o tiro de guerra, tantas coisas engraçadas que já me aconteceram, talvez as pessoas não conheçam o Cristian. Então, eu quero aqui, no Carona com o Padre, partilhar um pouquinho da minha vida. Então, eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo, o Tenente Tiago Henrique. Foi ele que me deu a ideia. Falou, Padre, as pessoas amam e conhecem o padre Cristian, mas falta o senhor falar de você. As pessoas conhecerem o Cristian. Então, aqui, no Carona com o Padre, nós vamos partilhar essas histórias aí do meu tempo lá de Itaúna e também os casos engraçados que continuam acontecendo hoje. Tá bom? Olha, um forte abraço. Deus abençoe. Quando você estiver para baixo, meio tristinho, é só assistir esse vídeo. Você vai dar boas risadas. Forte abraço e até o próximo Carona com o Padre. Carona com o Padre.